Olá, aqui é o que eu assisto mais um vídeo, mais um duelo, vamos lá, hoje eu vou fazer o Cuculem que o Gear Race pediu. Cuculem tá um gosto, eu tô curtindo muito jogar com ele, cara, ele tomou um buffzinho nesses dias, esse último patch, e eu já gostava de jogar com ele, porque ele é um guerreiro diferenciado e tal, mas agora ele tá muito forte, cara. Na Konk, sinceramente, na Konk, eu acho que ele é o melhor solo do jogo, atualmente, no dia de hoje que eu tô postando esse vídeo, eu acho que o Cuculem é o melhor solo do jogo, melhor do que Aquiles, melhor do que Reartor. Talvez só apanha pro Kamazot, mas o Kamazot, o Kamazot meio que bate em tudo na solo lane, né, cara, é neutral. Tá, tem Rendau, e tem Hoi, acho que o Hoi pode ser pior do que o Rendau, ou deixa alguma coisa a outra, acho que não. Vou tirar o Hoi porque tem Cuculem. E eu de guerreiro consigo grudar no Rendau, eu acho. Tem uns abusos de Wohsi, porque ele pega a X com Cuculem logo. Não sei se você tem uma lendária dele nessa conta, mas eu lembro que você, lembra daquela época que eu tava meio que só jogando com o God e com as skins de maestria? É, não comprei não. Acho que eu vou guardar pra comprar a lendária, a arte de diamante, quer dizer. Sete? Hum, isso já pode ser interessante. Vou com a recola. Vou com Cuculem e Bigodão. Cuculem e Bigodão e foda-se. Um setzilla. Shaolin, aquele é um 32, porque eu tenho um pet de tartaruga bem na minha frente. Esse bordinho é maneiro, hein, que eu tô usando, combina com o God. Bora lá. Cuculem, vou fazer o start mais isso aqui. Acho que isso aqui tá bom. Não sei se o Breast era uma boa contra um set, mas vai isso mesmo. É bom que eu tenho anti-healing de 40% pra minha 1. De 50%, eu jurava que era 40%. De 50% pra minha 1. Ou seja, quando ele lutar, eu consegui cortar o healing dele. E também isso desencoraja ele a fazer Breast no começo do jogo. O nego tá com a maneira de invadir a porra do buff, né? Tem que ser muito porra. Tentar, não sei se meu clear é melhor do que o dele. Vou roubar o speed dele. Vou deixar ele fazer 2 buffs de graça assim. A não ser que ele tenha soltado uma wave pra ir fazer o speed também, não. Você não tá enfrentando uns caras que você tá comprando aqui desde que você vai mal expulso do blue de graça assim, filhão. Vou cobrar um buffzinho de grátis ali. Oi, tudo bom? O que eu tô com mais HP do que eu e eu não tenho um Warhammer's Blessing, né? Onde eu vou trocar com ele porque eu pego minha rage mais rápida? É, esse doer. Quase transformado. Deixa eu ficar atento pra defender aquele buff. Espera, né? Porque o 7 faz um buff muito rápido. Tô dando no back. Se ele der back, o buff é meu. Não, deu back. Se ele der però está Перde a atacado. Caos primeirosati. Boa! Bom! 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 Really? Que não morreu? Uh, morreu pra Minion Nice job Minions Minion MVP, filhão Eu tenho prazer de destruir a alma de quem dá invadir no primeiro buff É meio que a implicância é minha, mas é muito chato, cara É muito chato nem como eu vim no seu buff de primeira Tipo, eu sei que é estratégia de jogo, porque você vai ter mais farm do que o outro Mas é muito chato, velho Invadir é chato, cara Você ganha menos XP do que você pode fazer o seu próprio buff Eu tô farmando o buff e vem um cara invadindo Aí sim eu fico puto Igual a cuculeta, transformado num demônio Sit down, motherfucker, sit down Fica quietinho aí, pô Ulta aí, fica quietinho aí, pô Achei que ele ia correr e continuou fightando Não entendi nada O Kuni tá muito forte, velho Acho que ele é um bom boss pra farmar num duelo ainda Não tá fraco no duelo, não Não é a melhor opção do mundo, mas ele é forte Ficarado ainda Eu tô com defesa, então não preciso de uma outra defesa por enquanto É uma defesa muito boa no cuculeta Parãn, parãn Certo, não é ele hoje? Não pegou ele hoje Ah, o armado é o cara da VBEC? Deve ter gastado duas vezes na cada wave Aquele wave não Tem blue dele, será? Não Vou fazer meu speed Vou fazer meu blue Não, cara, se na final eu não gasto mana, então vida vai ser útil o jogo inteiro O Kuni eu nunca opo minha 2 Só quando eu não posso opar minhas outras skills Porque a 2 serve pra quê? Serve pra você não transformar E eu quero sempre transformar tipo Kuni Ah, vai Se ele não me arma o pool, querendo matar de ele Ah! Fudeu! Eu sou muito burro. Ah, então tu vai dar tal um ximinho. Ah, é isso mesmo, vagabundo. Eu fui muito burro, levei dois filhos já. Dois, três filhos da fã que tiveram. Aí eu me auto trolei. No caso, meu buff. Pelo menos eu pego o próximo head, no mínimo eu pego o próximo head. Os próximos itens eu não sei se eu faço nemeia para defesa, no caso. Ou se eu faço void. Me atrapa muito essa wave giganteza que veio aqui. Não deixe-me ser surpreso. Não deixe-me ser surpreso. Não deixe-me ser surpreso. Não deixe-me ser surpreso. Não, não deixe-me ser surpreso. Vamos back, fazer meu speed de novo Cara, estou em dúvida Não é meia ou berça place? Acho que não é meia, né? Fica estressadinha? Nossa, espanha! Ah, não ia responder É que eu estou com um God que fica puto, né? Fala até sentido meu boneco ficar brabo com o Taunt Fica pulsando esses músculos gostosos de raiva Não fique estressadinha, calma a mão Nossa, obrigado pela mãozinha da minha cabeça Opa, agassou o que vira aí, amigão Deixa eu te pegar Não sei se vocês vão não pegar assim, você ia tomar tanta pica de cucula, hein? Não fique estressadinha, calma a mãozinha Nossa, que bosta Não sei se você vai matar, que ser que fizeram? Não sei se você vai matar, que ser que fizeram? A minha transformação me salvou de um jeito ali, cara Quando eu transformo eu ganho um shield consideravelmente grande E isso me salvou de um jeito ali Eu não usei brisa, porque que eu não usei brisa? Eu sou burro? Talvez eu seja burro, não sei já Sai piranha Quer trocar uma ideia? Agora? Acho que aqui eu acerto! Ah, vagabunda, hein? Que coisa entrancou aí agora, hein? Estalei tudinho aqui agora Não fique estressadinha, calma a mãozinha Não fique estressadinha, calma a mãozinha Defesa anti-healing de defesa, beleza Tem um brisa, não faz sentido É, a Lady Game ele consegue inutilizar o meu brisa Porque Brawler é bom no set Proxy Blade é bom no set E ele já fez a defesa anti-healing Que bagulho, é como que eu enfia a mina naquele titan dele agora Não, ele derrotou ele fica muito alto quando ele derrotou Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Eu transformei tão rápido que o meu dash tava em cooldown ainda da minha ultima de defesação Caramba Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, falou, é nóis Good gamers